Candidato Enéas Carneiro. Eu tenho 55 anos de idade. Desde que sou criança, observo falar-se nessa terra onde nasci, onde todos nascemos, em perspectivas de futuro. Sucedem-se governos uns após os outros. Agora mesmo todos assistimos a mais um processo pré-eleitoral. Então, apresenta-se uma moeda com a face diferente e afirma-se em alto e bom som que a inflação está debelada. Eu insisto na tese que o processo inflacionário é um processo que, para ser corrigido, exige que se mexa no processo produtivo, que se altere a mecânica de produção, que se redistribua aquelas cotas que fazem com que um produto custe X ou Y. O plano que nos foi apresentado, tristemente, não se segurará por muito tempo. Nós cremos que ele é mais um dos elementos dentro desse estado de coisas a que todos vimos assistindo durante décadas. Na verdade, existe uma desordem generalizada em tudo que se faz no Brasil. Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se acredite em coisa alguma, com que o cidadão comum das ruas sinta uma tristeza infinita de não saber a quem recorrer quando sente seus direitos prejudicados. É nesse estado de coisas que nós, do PRONA, lançamos o nosso réptico. Nós pugnamos por um processo a que chamamos de centralização doutrinária. A execução, sim, pode ser descentralizada. Não será o ministro da Saúde que irá à unidade básica do interior. Mas a doutrina deve ser a mesma. O processo de assistência à gestante, lá em Tarauacá, no Acre, deve ser idêntico àquele que se tem em qualquer cidade pródiga de um dos estados do sul. É nesse estado de coisas que nós acreditamos seja possível criar-se agora um estado forte, técnico e intervencionista que possa radicalmente lutar contra a desnacionalização progressiva das nossas jazidas, mandando para o exterior o nosso produto mineral do nosso subsolo riquíssimo, que é o mais rico do planeta, como se fosse a preço de banana, e o pobre povo brasileiro, sem nenhuma consciência a ter disso, porque isso não é notícia. É nesse estado de coisas que a nossa mensagem à nação é uma mensagem extremamente forte. É uma mensagem de reedificação da ordem nacional, para que todos nós possamos ter orgulho e não vergonha como temos hoje, quando vamos ao exterior e nos perguntam de que pátria cada um tem.